Será se a mulher realmente gosta de fazer o oral no homem, o famoso boquete, ou ela faz só pra agradar? Olha só, vamos lembrar que o que eu vou falar aqui, né, as respostas, as atitudes e tudo mais das mulheres em relação ao sexo são individuais. Então cada mulher tem a sua opinião, o seu desejo, né, sente ali um certo tipo de atração na cama. Então algumas mulheres, elas acabam tendo uma sensação, né, de empoderamento ao realizar o sexo oral no seu parceiro ali no homem. Então ela acaba sentindo que ela tem uma forma de controle ou também uma influência sobre o prazer do parceiro. Então o fato de ela tá fazendo ali o sexo oral no parceiro e ver que isso realmente tá dando prazer pra ela, deixa ela cada vez mais confiante e acaba se sentindo bem, né, que ela vê o resultado do esforço dela. Sem falar também que pra algumas mulheres o oral, ele é uma forma de criar uma certa intimidade emocional, mas também física, com o homem ali que está recebendo o boquete dela. E isso pode ser visto como um ato de entrega e vulnerabilidade. Algumas mulheres também, elas acabam sentindo uma sensação de validação, né, ou até autoestima mais elevada ao dar prazer pro parceiro somente através do sexo oral. Então vendo essa resposta positiva do homem é basicamente como uma afirmação pra habilidade que ela tá tendo. Então ela realmente, quando o homem corresponde pro negócio, ele tá sendo bom, tá sendo gostoso, isso aumenta ainda mais a autoestima dela e ela é validada, né, de o que ela está fazendo e está bom. Tem a questão também do quê? De que o sexo oral, ele é uma parte normal ou até mesmo esperada ali das preliminares. Então quando a gente sempre vai pra cama e tudo mais, é basicamente uma preliminar obrigatória, chupar o homem, fazer o boquete e tudo mais. Isso algumas das vezes ele pode até mesmo influenciar pela disposição de algumas mulheres pra praticar. Então algumas mulheres fazem mesmo pela obrigação ou tem mulheres que nem tão afim de fazer e não fazem. Depois vocês vão ficar puto da vida porque, pô, eu fui lá, chupei a mulher um tempão e ela não me chupou. E é claro, algumas mulheres, na verdade muitas mulheres praticam o sexo oral mais pra agradar o parceiro do que por um desejo pessoal. Tem mulher que realmente gosta, né, de estar ali com o pau na boca, fazendo e tudo mais. Tem mulher que tem repulsa e tem mulher que faz só pra agradar. Tem também algumas mulheres que vão ali, né, se dedicam, fazem um bom boquete, né, pelo quê? O fato de ela dar e também receber esse tipo de prazer. Então algumas mulheres fazem porque elas também querem receber de vocês homens. E é claro, quando tu for chupar uma mulher, tu tem que fazer o serviço bem feito. Mais de 82% das mulheres gozam apenas no sexo oral, porque é ali no oral com a sua língua que você tá estimulando o clitóris dela. O clitóris dela é o maior órgão sexual, com o maior número de terminações nervosas e a única função realmente é só dar prazer pra mulher. Então se tu nunca conseguiu fazer uma mulher gozar no sexo oral, ou até mesmo quer fazer com que ela goze mais rápido, porque ela tá demorando demais, eu vou deixar uma aula de sexo oral prática disponível pra você no link da descrição desse vídeo e também no link ali dos comentários. Então como é uma aula sem censura, eu te recomendo que você seja rápido, clique ali, assista essa aula e depois me conta o resultado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho